A gente vive hoje, né, o juiz que jogou um processo segundo a lei, não é segundo eu, não é segundo o que eu acho, né, um processo legal, é praticamente sendo acusado de corrupção por ter condenado o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não sou eu que eu vou falar se é justo ou não justo, né, eu não tenho entendimento disso que a lei diga isso, mas não é porque o processo foi anulado que o processo não foi legal, né, segundo as informações que a gente tem, o processo foi anulado porque ele foi julgado em outro estado, né, então eu não vou falar mais muita coisa aqui, vocês devem saber tudo o que aconteceu nisso daí, né, também não quero, sei lá, sofrer algum tipo de coisa, não sei o que a gente pode sofrer aqui, mas vocês devem saber o que realmente aconteceu, né, gente, não é possível, o processo, quem assistiu foi legal, só que foi anulado, o motivo, o motivo que é questionável, né.